E aí, beleza turma? Eu sou o Renato do Trilha de Gerais e hoje eu vou conversar com vocês sobre o aplicativo Trial Forks. Quem acompanha o canal sabe que direto eu uso esse aplicativo. Ele é um aplicativo que ajuda muito a gente para descobrir as trilhas, aonde que a gente vai pedalar, as possibilidades. Similar ao Strava, ele é um aplicativo que também grava sua atividade, ele vai gravar seu trajeto e tudo mais. Mas qual que é a grande vantagem dele? É que ele tem um mapa, um mapa offline, que você consegue consultar durante a trilha. Você pode estar pedalando, no meio da trilha tem uma dúvida onde você está, você abre o aplicativo e consulta esse mapa. Então essa é a grande vantagem do Trial Forks. Esse aplicativo é semelhante ao Waze, quem produz os mapas são os próprios usuários. Então o processo de edição, de colocar as informações no mapa, somos nós usuários que vamos complementando esse mapa. Então esse convite é justamente para isso. Esse vídeo eu quero ensinar vocês dando as dicas de como editar esse mapa. Basicamente a gente tem três formas de edição. A gente tem a edição que seria utilizando um arquivo de GPS, esses arquivos tipo o JPX ou KML. Tem a forma de edição que você vai usar a sua atividade do Strava. Então você linka a sua atividade do Strava na sua conta do Trial Forks e você vai utilizar essa sua atividade para poder editar o mapa, produzir novas trilhas lá. E a terceira forma é a mão livre. Você vai lá e literalmente vai desenhar o mapa mão livre sobre uma imagem de satélite que você vai desenhando ali e vai definir aonde que é essa trilha que você quer postar aí para a comunidade. Então para começar a editar, a primeira coisa é abrir o seu PC, abrir um notebook e tal e entrar no site do Trial Forks. Dentro do site do Trial Forks, no canto direito da página, tem lá um espaço chamado More, que é Mais. Você clica lá, mas lá embaixo na lista que vai aparecer vai ter Contribution, Contribuição. Você clica em Contribuição, aí vai aparecer lá Trial, que é trilha. Então você clica em trilha e aí depois disso vai aparecer ali os modos que você quer editar. Ou é a mão livre, ou sua atividade do Strava, ou o arquivo JPX, tá? Você vai lá e começa a fazer o desenho. Primeiro modo, Upload do arquivo GPX. O segundo modo, Draw a Trail em Mapa, que é desenhar o mapa à mão livre. Vamos aí, vou te mostrar algumas cenas aí de fazer esses desenhos. E o terceiro modo é importar e cortar sua atividade do Strava. Então é importante que a atividade do Strava e os arquivos GPS, como são arquivos grandes, são de rotas e você só quer um trecho, basicamente todos eles você vai ter que fazer o Crop, que é o corte, você selecionar o pedacinho que você quer. Durante o processo de desenho é muito importante que a linha não passe sobre ela mesma. Isso é comum às vezes, que você tá pedalando, você para pra abrir uma cachoeira, ou consertar a bicicleta e a linha do GPX, ela passa sobre ela mesma. Então você vai ter que dar um zoom nessa imagem que você tá desenhando, né? Que você tá usando o arquivo já pronto. Porque desenhar a mão livre não tem esse problema, mas se você tá desenhando ali um arquivo já pronto, você pode ter essa falha onde que o arquivo, a linha passa sobre ela mesma. Você tem que ir lá e dar uma corrigida nisso. Isso é importante, senão não vai dar erro e aí não tem como aprovar a trilha. Quando vocês estão editando, geralmente já existem outras trilhas também no mapa. Então é interessante que o início ou o final dessa trilha, ela tem que estar conectando com as trilhas que já existem. Então um detalhezinho que é importante, tenta fazer o mais próximo possível, fazer essa conexão. Botar o início da trilha sobre uma trilha já existente, sobre um caminho já existente. Agora uma coisa muito importante, quando vocês estão editando o desenho, o caminho, assim que você terminar essa edição, você tem que clicar em Save. Se você não clicar em Save, toda aquela edição que você fez, você acaba perdendo ela. Então toma cuidado, vai lá e clica em Save antes de dar um Confirme na trilha. Agora a gente vem pra parte de baixo. Então os desenhos, você vai definir como você vai fazer esses desenhos, depois que feito, e agora vem em comum, completando as informações da trilha, tá? Primeira informação de todos é a localização. Então é um Location Info, então você vai colocar lá o país, a região, se é região sul, norte, sudeste, e por aí vai. O estado da federação, né? A cidade onde essa trilha tá, e dependendo do contexto se aplica também a Ring the Eye, que é a área de trilha, né? No caso, por exemplo, pode ser um bairro, pode ser um distrito, em alguns lugares tem isso, tá? Então depois que você definiu aonde que a trilha tá, aí vem a série que são os detalhes da trilha. Então lá, por sequência, você vai colocar o nome da trilha, depois vai definir o grau de dificuldade dela. Isso é muito importante, fazer o mais preciso possível, né? Elas são definidas por cores, né? Tem muitos textos que falam um pouco sobre isso, lá no próprio site ensina um pouquinho sobre isso. Então você tem desde o roxo, que seria aí uma estrada de asfalto, uma coisa de deslocamento, e vindo na graduação verde, azul, preto, vermelho e laranjado. Então quanto mais complexa a trilha, mais difícil ela é, vai ir aumentando essa graduação de cores, tá? Então você vai definir a dificuldade, vai definir quais são as bikes que são recomendadas pra usar nessa trilha, né? Se é uma bike de Enduro, uma Gravel, se é mais Volt e por aí vai. No próximo aqui são os recursos que tem a trilha, se a trilha tem uma rampa, se tem um gap, se a trilha tem uma ponte. Essas coisas são interessantes pra você tentar informar, tá? Não são essenciais, mas são importantes pra você tentar informar. Depois vem o tipo de superfície da trilha, e você tem que informar, tá? Se ela é uma single track, se é uma pista dupla, se é uma estrada de terra, se é uma estrada de asfalto. Você vai ter que definir qual é a característica daquela trilha. Pode ser misto e por aí vai. Então você marca lá qual mais corresponde com aquela trilha que você tá desenhando. Definir qual que é a direção, se ela é só pra descer ou só pra subir, se ela é preferencialmente descer ou subir. Ou se é misto, né? Que ela pode fazer um ou outro, não tem muita direção na trilha, tá? Isso é importante colocar também. Aqui com mais alguns detalhes, como o grau de dificuldade de subida e o grau físico daquela trilha. É só marcar lá também, dar essa dica pra quem for conhecer a trilha, qual que é a expectativa dele. Vai definir também qual que é a intenção de uso dessa trilha, se essa trilha vai ser usada só pra bike ou pra caminhada, pra outros veículos, até mesmo pra cavalgada. Então você vai definir aqui se essa é uma trilha específica de bike ou não, se é uma trilha mista, né? Um espaço muito importante que eu acho de completar aqui é a descrição da trilha, tá? Seria a description. Isso aqui é onde você vai colocar, ah, é uma trilha assim, ela tem essa característica, ela é tal e tal forma. Você, quanto mais você completar essas informações, isso é importante, porque uma pessoa que é usuário do app, que vai querer descobrir, né? Vai lá no TreuFox, vai falar, ah, como é que essa trilha é? Qual que são as características dela? Com essas informações, ela ajuda a ela querer ou não visitar a trilha, se é uma trilha que é do perfil que ela gosta? Então, essa parte de description eu acho bem importante ser bem completo, bem explicadinho. Se essa trilha tiver um percurso já do Strava delimitado, você pode fazer o link também. Tem um espacozinho ali que você marca um trecho do Strava ali, né? Que tá falando sobre exatamente aquela trilha. Tem mais informações que você pode completar aqui, mas o importante é isso aqui. Colocou esses dados, fez o desenho bem feito, colocou esses dados completos, beleza, já preparou tudo e agora já pode mandar essa trilha pra aprovação. Lembrando que depois que você fez tudo isso, você percebeu que alguma coisa não ficou legal, se você quiser completar mais alguma coisinha, você ainda tem acesso a essa trilha, você vai lá embaixo e ainda você consegue dar um reedit nela. É só clicar lá no botãozinho, lá no rodapé praticamente, você vai lá e dá um reedit, você pode colocar ou mudar o nome, mudar o... Não tem alguma coisa errada dentro do processo, você vai lá e consegue corrigir tudo isso ainda, tá? É só entrar lá e mandar reeditar. Então tá pronto, sua trilha foi desenhada, já tá lá, todo esperando agora a aprovação. Como é que você faz pra acessar o link da aprovação, né? Até pra você poder compartilhar com seus amigos também que tem o Trial Form. Então você vai no site, clica em Trial, depois você clica em Brasil Trail, depois de clicar em Brasil Trail vai aparecer uma barrinha com várias opções e no final dela tem um botãozinho azul onde tem escrito Confirme. Você clica nesse botãozinho azul, aí vai aparecer todas as trilhas no Brasil que estão esperando a confirmação. Não só trilha, como pontos de interesse, cidades, ringolares, tudo que tiver lá pra ser confirmado pela comunidade tá lá. E a sua trilha que você desenhou tá lá também. Quando você receber cinco pontos de aprovação dessa trilha, ela vai pro mapa. Então depende de a comunidade aprovar, receber os cinco pontos, sua trilha tá confirmada e ela passa a fazer parte das trilhas no aplicativo Trail of Works. Agora como é que você vai ver a sua trilha no Trail of Works? Ela acabou de ser confirmada, então você vai pegar o aplicativo, vai abrir o aplicativo, vai primeiro clicar naquelas três barrinhas no canto esquerdo superior, vai abrir ali, depois vai clicar no botãozinho que parece uma engrenagem, que é o Sitting. Clicando nessa engrenagenzinha você vai lá em Regiões Offline. Em Regiões Offline você vai clicar nessa setinha circular aí que seria atualizar o mapa do Brasil. Beleza? Feito isso, o mapa seu vai ser atualizado, a nova trilha vai baixar pro seu arquivo e pronto. Você já tá com a trilha nova na palma da sua mão aí pra você poder ir pra trilha, poder pedalar e tá tudo organizadinho já pra você saber exatamente onde você vai. E é claro, compartilhar essa trilha com mais pessoas da comunidade, com mais pessoas que usam o Trail of Works. E aí completando a dica final dessa instrução aí, quanto mais pontos de interesse vocês conseguirem colocar no mapa é melhor. O que são pontos de interesse? É estacionamento, aonde tem um bebedouro, aonde tem um banheiro que você pode usar, se tem algum lugar que tem uma ponte ou se tem um portão, você pode desenhar ali. Principalmente aquelas coisas que são atrativas, né? Ah, você tem uma cachoeira, você tem um pico legal de visitar, você tem um mirante. Então todos esses pontos de interesse, que no aplicativo chama POI, então todos esses pontos de interesse é bem fácil, você vai lá e complementa isso aí. Você marca lá, isso aqui é uma cachoeira, você já desenha lá, você já coloca essas informações. Eu acho mais importante colocar as informações, principalmente do estacionamento, água, banheiro, para as pessoas que estão visitando sua cidade, por exemplo, e querem fazer uma trilha, já sabem onde que eles vão poder estacionar o carro, próximo de onde que é mais fácil parar, essa trilha aqui é um bike park, então tem estacionamento ou não, como que eu chego nesse local. E outra coisa que eu acho muito importante, que a gente sempre conversa sobre isso com os editores, que é que não deixar, vulgarmente falando, a trilha flutuando no mapa. Então você desenha uma trilha lá muito legal, no meio do pasto, ela está ali, pronto, está desenhada, mas não tem informação como você chega, não tem informação como você vai entrar naquela trilha ou sair daquela trilha. Então é legal vocês fazerem as conexões. Um exemplo, então você tem uma trilha ali no meio rural, que você postou e ela não está conectada com a cidade. E existe uma estrada, asfaltada ou não, que liga da cidade até essa trilha. Então é legal vocês desenharem essa estrada também, colocando o nome dela, referência, geralmente fica na cor roxa, ou na cor roxa clara, ou até verdinho, né? Você colocando essas informações, você vai informar para as pessoas, ó, você está no centro da cidade, para você chegar nessa trilha, você vai pegar essa rota, que é o caminho mais usual, e aí a trilha não fica ali isolada, não fica flutuando. Isso também é muito importante, ter essas conexões entre as trilhas, né? Porque sem elas você também não consegue construir as rotas, que aí é um assunto para outro vídeo. Turma, espero poder ter ajudado vocês aí com um pouco da minha experiência de editor de mapas, né? De forma geral, eu já editei muito o Trial Fox e eu quis passar as informações que eu, como eu estou sempre aprovando ou não aprovando as trilhas, eu vejo muito erro básico, assim, as pessoas ficam muito na dúvida como editar. Eu fico vendo muita gente que pega a rota dele, que ele fez o maior passeio de estrava lá, pegou essa e quis botar aquilo inteiro no aplicativo, não dá, porque dali é uma rota. Então você tem que medir os trechos de trilha mesmo, com os seus nomes e tal. São alguns detalhes que eu sei que vão ficar a dúvida. Tem meu Instagram aqui, é só pegar aí, Renato Baltar, Underline, Trilhas Gerais. Pode mandar um direct para mim, eu te dou todo o apoio aí para passar essas informações, para te ajudar na edição do mapa, tá? Tem uma galerinha boa que são administradores aí no Brasil, estão cuidando desses mapas, dando um help. E eu estou aqui também para ajudar vocês, beleza? Agradeço demais por acompanhar esse vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Compartilha com os amigos. Vamos difundir a cultura do mountain bike para todo mundo. Valeu, turma! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho